Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! E se eu comprar uma na Havana ou passar de F8, se eu colar lá na Marconi ou então lá na 18, esse brilho no olhar, eu sei dizer qual que é, se impressionou, caivou, que se assustou com a Santa Fé. Mas lembra dos menor alete, jet, sem Nike no pé, lembro que pedi um apoio e só pude contar café. E se eu me jogar no set, será que vai virar e se bater algum filhão, será que elas vão notar? Eu sei que esse mundo gira e ele gira bem, eu sei que os pensamentos mudam e a condição também. Um homem sem lealdade não tem nada nessa vida, aqueles que só quer sugar, eu chamo de paralita. Eu colo pra levar alegria e humildade, não vai faltar, mentir que for estruturado, lá na Quebrado Maitá. E se eu comprar uma na Havana ou passar de F8, se eu comprar uma na Havana ou passar de F8, Se eu colar lá na Marconi ou então lá na 18, esse brilho no olhar, eu sei dizer qual que é, se impressionou, caivou, que se assustou com a Santa Fé. Mas lembra dos menor alete, jet, sem Nike no pé, lembro que pedi um apoio e só pude contar café. E se eu me jogar no set, será que vai virar e se bater algum filhão, será que elas vão notar? Eu sei que esse mundo gira e ele gira bem, eu sei que os pensamentos mudam e a condição também. Um homem sem lealdade não tem nada nessa vida, aqueles que só quer sugar, eu chamo de paralita. E eu colo pra levar alegria e humildade, não vai faltar, mentir que for estruturado, lá na Quebrado Maitá. DJ Ruivo é o fenômeno, o terror dos modinhas. E se eu comprar uma na Havana ou pasta de F8, se eu colar lá na Marconi ou então lá na 18, esse brilho no olhar, eu sei dizer qual que é.